Nos próximos anos, o 5G vai se espalhar pelo país. Entenda agora o que muda com essa nova tecnologia. É, e assim, é um potencial muito grande. E agora que, assim, no Brasil, né, antes era uma promessa, a gente não tinha começado. Apesar de ainda ser uma coisa pra longo prazo, só o fato de já ter começado chamou a atenção de muita gente, criou algum ânimo com a possibilidade que isso representa. Mas, né, falando de Brasil, os obstáculos ainda assim são grandes. E aí, envolvendo questões que a gente falou várias vezes aqui, até pra qualquer tema que envolva digitalização, né? Os obstáculos são parecidos no Brasil pra várias dessas questões. A gente chegou a conversar até com a Camila, a chute sobre isso, né, no PropagTalks, então vai aparecer aqui em algum lugar pra vocês clicarem. Mas tem obstáculos de infra. Teve um mapeamento da Abrintel, Associação Brasileira de Infraestrutura para Telecomunicações, que pouco mais de 1% dos municípios brasileiros estavam prontos do ponto de vista legal pra receber a tecnologia 5G. É muito pouco. Esse estudo saiu dia 30 de junho. A gente, pensando que começou em julho, em Brasília, quando começou aqui, pouco mais de 1%, tinham como viabilizar a implementação do ponto de vista legal. Então, já tem uma barreira aí que não é exatamente nem de infra, é até regulatória. Tem uma barreira de infra que tem a ver até com a pandemia, que as operadoras alegaram que os constantes lockdowns na China dificultaram o acesso ao material pra poder ter a infraestrutura, porque era importado de lá. Então, a mudança, né, o planejamento era que as capitais tivessem o 5G todas até julho. Eles adiaram pra setembro por causa desse problema aí de acesso ao material, então, um problema de infraestrutura. Tem a questão da limpeza das redes também, que você já falou. Então, tem alguns bloqueios ali pra parte de implementação, sejam eles de infraestrutura ou regulatórios, que ainda estão dificultando a expansão ser mais rápida. Mas, acho que o que mais chama atenção, na verdade, são os obstáculos sociais, assim. Teve um estudo do Instituto Locomotiva com a PwC, feito esse ano ainda, que eles identificaram que quase 34 milhões de brasileiros estão desconectados e quase 87 não conseguem se conectar todos os dias. Então, é uma barreira grande, né? Tudo bem que você pode usar o 5G justamente para corrigir essa barreira. E é o que está sendo defendido, né? Que você já chegue nesses lugares, nessas pessoas com o 5G. Mas é uma realidade que, em partes bem representativas do país, o 5G não é uma mudança incremental, né? É você estar desconectado. Isso envolve também questão de alfabetização digital. Todas as questões que a gente já falou aqui algumas vezes, se aplicam ao 5G também. E no Brasil, elas ainda são regionalizadas, né? Então, o mesmo estudo identificou que no Norte e no Nordeste, 4,8 milhões de brasileiros são considerados subconectados. Então, tem acesso a uma qualidade ruim de internet. E isso é meio... é desproporcional ao resto do Brasil, né? Então, tem uma questão ali de... O 5G vai chegar mais rápido nas capitais. Isso inclui as capitais do Norte e do Nordeste. Manaus, inclusive. João Pessoa já começou e Manaus já está prevista. Mas os lugares que vão chegar por último, né? Naquele cronograma ali de até 2028, são justamente os que hoje têm mais dificuldade de se conectar. Então, tem uma preocupação com desigualdade digital, né? De onde chegou o 5G, melhorou muito. Os serviços começam a ser oferecidos. Pensando nisso, mas você cria um abismo ainda maior para quem não está conectado. Então, existem algumas preocupações de como fazer isso. De como usar o 5G para conectar essas pessoas, mas minimizar também a desigualdade entre elas. Fala-se muito, por exemplo, na importância do 5G para a educação, né? Mas aí, sempre levantam, pô, mas para a educação privada? Porque na pública tem uma precariedade de infraestrutura bem grande. Então, mais de 8 milhões de alunos estão matriculados em escolas sem acesso à tecnologia para o ensino virtual. 124 mil estudantes estão matriculados em escolas que não têm energia elétrica. Uma em quatro escolas de ensino médio não tem internet. Então, existe uma preocupação ali de como você faz com que o 5G viabilize isso, considerando que tem uma disparidade muito grande do grau de conexão dos lugares do país, né? Certamente, os lugares que já têm 5G têm uma infraestrutura muito prévia, digital, muito melhor para absorver essa tecnologia nova e o que ela traz de positivo. E mesmo dentro das cidades, né? Saiu bastante coisa em Brasília, bastante notícia falando que a depender do bairro ou a depender das cidades satélites já não funciona. Então, é um caminho longo a ser percorrido. Acho que sabe-se disso, porque o cronograma final é até 2028. Mas existe uma preocupação de que tudo que o 5G pode entregar no Brasil ainda tem uma limitação ali de infraestrutura e estrutura social prévias, né? De conseguir trazer esse pessoal junto, não deixar para trás. Mas esse período de tempo de mudança, de migração de tecnologia, como a gente teve do 2G para o 3G, do 3G para o 4G, e agora a gente está fazendo o 4G para o 5G, ele vai ser longo. Ele não vai ser uma coisa tão simples e tão tradicional assim. A gente vai esperar esse procedimento no resto do mundo. É claro que esses períodos de transição estão se reduzindo, né? de tecnologia, mas provavelmente a gente ainda vai ter algum tempo aí. E vai ser o normal, vai ser o esperado. Esse cenário vai ter. A gente vai continuar usando muito 4G ainda, né? E vão ter períodos aí do dia e lugares onde só o 4G vai estar disponível. É, mas é isso, né? Acho que o importante é que a gente estava numa situação que não tinha previsão, agora já começou, a gente tem um cronograma, a gente tem uma expectativa positiva de que isso vai chegar nas pessoas, que isso vai chegar nos brasileiros. Dado que a gente vem falando por aqui, é bom dar uma boa notícia para variar um pouquinho. Então, o 5G está chegando, vai trazer alguma melhora para o usuário, isso é bom. E a gente vai continuar acompanhando esse processo aí, que é longo, mas vai acontecer. Então, continuem acompanhando o cast, se inscrevam no canal, ativem o sininho e até semana que vem. Tchau, gente!